A Expo Enel vai ser realizada entre os dias 5 e 16 de março no Parque de Exposições. O foco são os animais preparados para ocuparem o topo do ranking estadual da raça. Vão ser 9 milhões de reais em faturamento diante dos 8 leilões. Nós estamos otimistas com o número de menos animais, mas com faturamento mais alto que o ano passado. O evento é considerado um dos mais importantes do setor, porque é a base para o desenvolvimento genético do maior rebanho do Brasil. O país já possui 29 milhões de cabeças de gado. A exposição quer também incentivar ainda mais o melhoramento genético, melhor para quem cria gado e para o consumidor final. Isso vai refletir para os rebanhos multiplicadores e no final da cadeia, da pirâmide, o rebanho comercial.